A presença de sessão e já dispensa a leitura da ata da sessão anterior e passo a palavra ao seu primeiro secretário para proceder a leitura da matéria constante do expediente. Senhor presidente, não há expediente e aproveito o momento para devolver três matérias aprovadas na comissão mista e solicito a inclusão na pauta da ordem do dia. Perfeitamente. Tem a palavra... Ah não, agora é o momento da apresentação de matérias. O deputado Bruno Peixoto já devolveu e o deputado Virmontes Cruvinel pediu a palavra para poder apresentar a matéria. É isso, deputado? Deputado Virmontes Cruvinel. Não, é na sessão passada. Eu estou vendo aqui as mensagens, mas elas estão bem antigas. Já vamos ver aqui se tem mais alguma. Não tem. Não havendo mais ninguém para poder apresentar a matéria, eu passo a palavra ao seu primeiro secretário para proceder a leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Não há projetos. Não havendo projetos, senhores deputados, há uma devolução de matérias da comissão mista pelo líder de governo, deputado Bruno Peixoto, solicitando que possam ser incluídas na pauta da ordem do dia. Eu coloco em apreciação do plenário. Senhores deputados que aprovarem e que querem ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Passo a palavra ao seu primeiro secretário para proceder a leitura da matéria constante da ordem do dia. Processo em fase de primeira discussão e votação, 44-34 da governadoria, altera as leis número 20.939 de 28 de dezembro de 2020, número 20.966 de 29 de janeiro de 2021, que instituem medidas facilitadoras para que o contribuinte negocie os seus débitos com a fazenda pública e estadual. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito o registro do voto no placar eletrônico. Liberado para votação. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 4433 da governadoria, altera a lei número 13.194 de 26 de dezembro de 1997, que trata de matéria tributária. Está em discussão. Encerrado. Tem votação. Encerrado. Solicito o registro do voto no placar eletrônico. Liberado para votação. Deputado Alvaro Maranches tem a palavra. Desprocesso. 4433 da governadoria, trata de matéria tributária. Deputado, é o 4433 da governadoria que trata de matéria tributária. Exatamente, é o próprio. É o próprio. Perfeitamente, deputado. Deputado. Vamos lá. Está faltando ainda quatro votos, deputados. Deputado Chico Ajeel não votou, deputado Hélio Souza, deputado Aleda, deputado Eduardo Prado, deputado Lucas, deputado Antônio Gomidi, deputado a delegada Adriana Corse, deputado Virmoso Cruvinel, deputado Amaury Ribeiro, deputado Carlos Cabral e deputado Jefferson Rodrigues. Ok. 23 votos e está aprovado em primeira discussão e votação. Há segunda discussão e votação. Sr. Presidente. Projeto em primeira fase de discussão, número 4435 da governadoria, revoga a lei número 20.094, de 23 de maio de 2018, que autoriza a concessão do uso do imóvel que especifique e dá outras providências. Está em discussão para discutir, deputado Hamilton Filho. Novos pares, todos que acompanham essa sessão. Sr. Presidente, quero que manifestar favorável a matéria que está em discussão. Mas eu quero ter um registro, Sr. Presidente. falando, né, o título da matéria, que o produtor sofre com buracos, né, nas pistas no estado de Goiás. Eu quero que, até repercutir essa matéria, Sr. Presidente, entendendo que, obviamente, período chuvoso, a gente tem vários problemas em regiões do estado. Isso aí é algo que acontece com certa frequência, todo período de chuva. Mas eu quero reconhecer também o trabalho que vem sendo realizado pela Goinfra, né, pessoa do presidente Pedro Salles, né. A gente tem muitas obras em andamento agora. Muitas obras estão previstas para serem iniciadas agora no mês de abril. E, assim, eu entendo, né, que nós temos que buscar, obviamente, continuamente melhorar a qualidade das estradas no estado de Goiás. Mas temos que reconhecer também quando há avanços, né. Só na minha região aqui de Anápolis, eu posso citar várias obras em andamento agora, neste momento, como o recapeamento da GO338 de Abadjânia a Pirinópolis, recapeamento da GO222 de Anápolis a Nerópolis. Temos a GO333 aqui, que já foi feita um trabalho, terminou agora recentemente. Está previsto a conclusão da GO474, né, aqui de Abadjânia, o Lago de Corumbá. Então, assim, tem várias estradas, eu estou citando aqui, que são próximas da cidade de Anápolis. E eu quero que reconhecerem o trabalho do Pedro Salles. Eu acho que a Goinfra passou por um momento de reorganização, de poder levantar os contratos, ver a situação jurídica, acertar algo de contrato, de licitação, de medições. E agora tem mostrado realmente muito resultado, muitas boas obras em todas as regiões do estado. Tem acompanhado uma obra de Niquelândia, a Colinas do Sul, que vai ser, uma parte dela vai ser já reiniciada agora. Agora, temos, né, na região de Alto Paraíso, o recapeamento da estrada, que ficou um brinco, foi muito boa a estrada lá. E tem obras de estrada de chão, que está havendo recuperações. Então, eu quero aqui elogiar o trabalho do Pedro Salles, toda a sua equipe da Goinfra, em nome do Goiás e do Carlinho lá, todo o pessoal sempre muito simpático, sempre muito gentil. E tem dado resultados. Eu entendo a crítica da FAEG, entendo a crítica que foi realizada na semana passada no jornal, mas sempre se reconhecer também os avanços que têm tido. Eu acho que nunca o governo tem conseguido trazer, né, em várias regiões do estado, obras de recapeamento, obras de novas pavimentações e obras também de manutenção em estradas que são de terra ainda. Então, eu quero fazer esse registro, fazer esse reconhecimento do Pedro Salles, um gestor público sério e comprometido, que tem dado realmente um bom ritmo de obra na Goiás. Então, fica aqui esse reconhecimento, presidente, porque eu acho que a crítica, ela, obviamente, temos que buscar pontuar onde tem que avançar ainda, mas eu entendo que a Goinfra tem avançado e tem feito muitas boas obras, não só aqui na região que eu citei, mas em todo o estado de Goiás. É isso que eu tinha que falar, presidente. Muito obrigado. Encerrada a discussão, está em votação. Encerrado. Solicito a liberação do placar eletrônico. Está liberado para votação. Tem a palavra o deputado Antônio Gomes. Pernas que o senhor desse uma olhada para a gente, no dia 16 de fevereiro, nós temos entrada no processo que dá obrigatoriedade dos professores em sala de aula a serem vacinados para que pudessem voltar às aulas presencial. Esse processo do sistema, ele não consta para onde foi distribuído. E a gente ia cobrar isso na Comissão de Justiça, mas acabei não tendo resposta, e o sistema também não consta como está o andamento. Se o senhor puder dar uma olhada para a gente, seria interessante. Até porque, nessa relação do Covid, no momento, nós precisamos. Tem a palavra o deputado Tales Barreto. Eu tenho um projeto nosso que está com vossa excelência, que estabelece novos prazos de validade para os alvarás de autorização sanitária expedidos no ano 2020. Extensão do prazo de pagamento da alvará deste ano, para 2021. Essa é uma reivindicação que muitos estão fazendo, porque com a pandemia, os alvarás não estão saindo. Então, nós estamos pedindo a prorrogação desses alvarás, e esse processo está aí, já com vossa excelência. Passa o número do processo, se possível, deputado? Se possível, passa aqui para mim, que eu vou pedir para olhar, tá? Nós temos só 19 votos. Deputado, deputado Chico Agel, deputado Weld Souza, deputado Tales Barreto, deputado Cairo Salim, deputado Paulo Trabalho, deputado Eduardo Prado, deputado Lucas Calil, deputada delegada Adriana Corse, deputado Mauri Ribeiro, deputado Carlos Cabral e deputado Jefferson Rodrigues. Ok, 21 votos, está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Senhor presidente, somente essas matérias. Perfeitamente. Só um minuto. Senhoras e senhores deputados, está exaurida a pauta da ordem do dia. Eu quero comunicar a vossas excelências que amanhã nós precisaremos ter sessão para votar essas matérias em segunda e pedir a compreensão de todos. Eu tenho um compromisso às 10 horas. Então, convocar a sessão para as 9 amanhã. Ok? Se todo mundo concordar, nós estaremos reunindo amanhã, 9 horas da manhã. Bom? 9, porque depois das 10, eu tenho outros compromissos, deputado. Aí já fica... Aí teria que ser para tarde, mas eu, se vossa excelência se concordar, eu prefiro de manhã. E aí a gente encerra tudo amanhã. Como as matérias não têm polêmica, a gente já encerra tudo entre 9 e 10 horas. Então... Oi? Tem, deputado. Mas são matérias que nós vamos pedir a quebra do interstício, até porque elas são matérias que já foram aprovadas por unanimidade. Aí amanhã, como vai faltar só uma hora para o interstício, a gente quebra o interstício de 24 horas com a quiescência do plenário, é lógico. Não havendo mais nada a tratar... Oi, quem... Oi. Oi, deputado. Deputado Tales Barreto tem a palavra. Seu microfone está mudo, deputado. Tales, seu microfone está mudo. Deputado Tales Barreto, seu microfone está mudo. Agora sim. Nel, que é o 2020-0003-504. Porque se tivesse condições de colocar ele para votação agora, a gente poderia até votar em segunda amanhã, porque ele está pronto para votar em primeira. O processo físico não está aqui, mas amanhã nós vamos olhar aqui para colocar ele já, tá? O processo físico não está aqui, não veio para a pauta da ordem do dia. Não havendo mais nada a tratar, eu encerro a presente sessão convocando outra para amanhã, às 9 horas. Está encerrada a sessão. Aplausos. 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 Aplausos.